Fala jovem tech, tudo bem com você? No vídeo de hoje eu estou trazendo para você os melhores celulares gamers de 2021 e se você não está com muito dinheiro e quer um modelo barato para jogar os seus jogos tranquilamente fica comigo aí até o final dessa lista e confira o que tem reservado para você e para facilitar para vocês também, eu vou deixar aqui tanto os links para você importar quanto para você comprar direto nas lojas do Brasil os links vão estar na descrição do vídeo e lembrando que para importação você pode ser taxado então recomendo você assistir o nosso vídeo que ensina como faz para importar no AliExpress é só clicar no card que está aparecendo aqui acima do vídeo e agora jovem tech com tudo esclarecido já vai se inscrevendo aí no canal e apertando esse dedinho nervoso no like para me ajudar e vamos lá para a lista e o primeiro celular da lista é o monstro gamer da ASUS, o ROG Phone 5 esse celular traz uma tela Super AMOLED com 6,67 polegadas de resolução Full HD Plus e ainda uma taxa de atualização de 144 Hz o ROG Phone 5 foi um dos primeiros celulares gamer do ano equipado com o poderoso chip Snapdragon 888 de 5 nanômetros rodando em até 2,74 GHz esse novo processador da Qualcomm promete até 25% mais potência e 30% a mais na velocidade de renderização de gráficos e duas vezes mais capacidade de computação além do chip poderoso, o smartphone gamer da ASUS também é um dos primeiros a entregar versões com 18 GB de memória RAM no padrão LPDDR5 oferecendo assim uma taxa de dados mais alta quando comparado com muitos celulares vendidos atualmente naturalmente, o preço dessa versão mais robusta não é nada barato porém jovem tech e as versões mais acessíveis com 12 e 16 GB de memória RAM também são muito boas e vão dar conta do recado tranquilamente o ROG Phone 5 traz diversos recursos exclusivos de celulares gamers outra novidade bem legal são os dois motores de vibração localizados nas duas extremidades inferiores do aparelho que distribuem a vibração por todo o celular para fotos, o ROG Phone 5 traz um conjunto de 3 sensores o sensor principal vem com 64 MP, seguido de uma ultrawide com 13 MP e por último uma macro de 5 MP já as selfies ficam a cargo de um sensor de 24 MP e falando de uma forma geral esse é um conjunto muito bom e que trabalha bem e para suportar toda essa potência o aparelho conta com uma bateria dupla de 3.000 mAh cada totalizando 6.000 mAh de capacidade e segundo a empresa, as duas células permitem um carregamento de 65 watts de potência o ROG Phone 5 também é equipado com um sistema de resfriamento que inclui uma câmera de vapor 3D e continuando com a nossa lista Jovem Tech para você que está aí na busca de um celular gamer você pode encontrar no Red Magic 6 Pro da empresa Nubia uma opção bastante interessante a Nubia não é uma marca tão famosa aqui no Brasil mas é uma empresa que arrisca bastante a inovações no mercado chinês inclusive no nicho de celulares gamers e o Red Magic 6 Pro é um celular realmente notável a começar pela sua tela tipo AMOLED que vem com 6,8 polegadas e uma resolução Full HD e ainda uma frequência de AT 165 Hz além de uma taxa de amostragem de toque de 500 Hz para um desempenho máximo nos jogos o processador presente na família Red Magic 6 é o Snapdragon 888 as quantidades de memória RAM varia de versão para versão enquanto o Red Magic 6 que é uma versão mais simples conta com 8 ou 12 GB de memória RAM LPDDR5 o Red Magic 6 Pro pode ser equipado com 12 ou 16 GB de memória RAM do mesmo tipo o Red Magic 6 Pro ainda conta com uma versão transparente Edition que traz 16 ou 18 GB de memória RAM também LPDDR5 e quando o assunto são câmeras o conjunto de sensores do Red Magic 6 Pro vem da seguinte forma a traseira traz 3 sensores um principal de 64 MP um de 8 MP com lente grande e angular e um de 2 MP para sacro a área frontal abriga uma câmera para selfie de 8 MP a qualidade geral desses sensores é muito boa e ele faz um bom trabalho na hora de fazer suas fotos para aguentar o tranco da sua jogatina o Red Magic 6 Pro conta com uma bateria de 4.500 mAh e traz um sistema de recarga de 120 watts aqui, o tempo de carregamento de 0 a 100% exige apenas 17 minutos na tomada vale destacar aqui também que os modelos contam com um cooler interno de 18.000 RPM nas versões mais simples e na versão Pro de 20.000 RPM partindo para o próximo monstrinho gamer da lista o Black Shark 4 traz um design atualizado em relação ao seu modelo antecessor com dois botões físicos nas laterais desbloqueados por meio de sliders próximos aos botões o Black Shark 4 traz uma tela de 6,64 polegadas com resolução Full HD Plus e uma taxa de atualização de 144 Hz além da taxa de amostragem de toque de 720 Hz quando falamos em processamento e desempenho para os jogos o Black Shark 4 Pro traz um processador Qualcomm Snapdragon 888 e versões com até 16 GB de memória RAM e 512 GB de armazenamento interno em relação às câmeras o modelo traz um conjunto principal triplo o sensor principal conta com 64 megapixels seguido por uma câmera ultra grande e angular de 8 megapixels e por último uma macro de 5 megapixels já a câmera frontal para selfies vem com 20 megapixels esse é um conjunto de sensores bom que entrega uma boa qualidade na parte de autonomia para aguentar a jogatina do dia a dia o Black Shark 4 Pro traz uma bateria de 4.500 mAh com suporte a carregamento rápido de 120 watts que promete carregar o aparelho de 0 a 50% em apenas 5 minutos e uma carga completa de 0 a 100% em somente 15 minutos o que é muito impressionante além disso ele ainda conta com sistema de resfriamento e botões sensíveis a pressão para melhorar a sua experiência nos jogos tocando o barco por aqui jovem tech agora é a vez do Lenovo Legion Duel Pro que mantém um design com foco no uso do aparelho na posição horizontal e possui uma tela AMOLED de 6,92 polegadas com resolução Full HD Plus e taxa de atualização de 144 Hz com taxa de amostragem de toque de 720 Hz o que deve oferecer mais precisão na hora de jogar aquele jogo além disso a tela desse aparelho também inclui suporte para HDR10 Plus para um desempenho impecável o Lenovo Legion Duel Pro vem equipado com um chipset da Qualcomm Snapdragon 888 e versões de 12, 16 e 18 GB de memória RAM LPDDR5 além de 256 ou 512 GB de armazenamento interno o que deve resultar em um bom desempenho durante o carregamento dos jogos e por ser um celular gamer o Legion Duel Pro vem com 8 gatilhos incluindo 4 ultrassônicos na lateral do aparelho que deixa ele ainda mais interessante esse aparelho conta com um conjunto de câmeras diferentes e traz consigo uma câmera frontal retrátil de 44 megapixels com abertura f2.0 localizada na lateral do aparelho que pode ser usada por streamers e duas câmeras traseiras a principal de 64 megapixels com abertura f1.9 e a ultrawide com abertura f2.2 esse é um conjunto de câmeras bem interessante e que se sai bem na hora de fazer fotos e a sacada da câmera frontal para o uso em streamers acaba também sendo um ponto bem positivo nesse aparelho e para aguentar isso tudo na parte de autonomia o Legion Duel Pro traz duas baterias de 2750 mAh combinadas para oferecer uma capacidade total de 5.500 mAh além disso o aparelho também suporta carregamento rápido de 90 watts e para finalizar a nossa lista Jovem Tech como prometido esse é um smartphone baratinho para quem não tem muito dinheiro e quer um celular para jogar com especificações muito boas para o preço cobrado esse celular realmente chama bastante atenção o visual do aparelho é bem diferente e vem com um módulo de câmeras que fica em um losângulo junto com o flash LED o seu acabamento forma efeitos de luz na parte traseira enquanto na frente as câmeras de selfies fica em um furo em um traço no canto esquerdo da tela e aí, já sabe de qual aparelho eu estou falando? eu estou falando o Jovem Tech do Infinix 08 que traz uma tela IPS de 6,65 colegadas com resolução Full HD Plus e taxa de atualização de 90 Hz e para entregar um bom desempenho nos jogos Jovem Tech o Infinix 08 traz o processador MediaTek Helio G90T juntamente com 8 GB de memória RAM e 128 GB de armazenamento interno que é expansível via microSD até impressionantes 2 TB além disso, o 08 já vem com Android 10 de fábrica e como pode ser visto a combinação de hardware mostra a vocação do Infinix 08 para atender usuários que desejam um aparelho com o conjunto razoável sem ter que sacrificar o bolso e ter um bom desempenho na hora de jogar os seus jogos entrando na parte de câmeras o 08 traz um conjunto quádruplo de câmeras sendo o sensor principal com 64 megapixels seguido por um sensor ultra-wide de 8 megapixels e mais outros dois sensores de 2 megapixels cada para modo retrato e noturno já a câmera frontal vem em um formato de pílula e conta com dois sensores, um principal de 48 megapixels acompanhado de um secundário de 8 megapixels esse conjunto entrega fotos com uma qualidade muito boa e não deixa nada a desejar partindo para a questão da autonomia a bateria do Infinix 08 é de 4.500 mAh e conta com carregamento rápido de 33 watts além da tecnologia de refrigeração líquida para o celular aguentar um alto desempenho por um longo período na sua jogatina o Infinix 08 Joventec é o celular barato que prometi para você e só para vocês terem uma ideia para importação ele está custando apenas cerca de R$ 1.180 já nas lojas do Brasil o 08 está saindo com valores na casa dos R$ 2.000 e para quem não pode gastar muito ele é sim uma ótima opção já que os outros celulares da lista você não vai conseguir encontrar por menos de R$ 4.000 aqui nas lojas do Brasil pelo menos por enquanto e mais uma dica legal aqui para vocês antes de terminar se você curtiu esse vídeo e gosta de análises e comparativos como esse já se inscreve aí em nosso canal porque toda semana tem vídeos novos sobre todos os produtos mais legais do mercado tech aqui na Tech Variedades não esquece de deixar aí também nos comentários qual dos celulares top gamers você prefere dessa lista já deixa seu feedback aí embaixo aproveita e segue também a gente lá nas redes sociais todos os links vão estar aqui na descrição do vídeo aquele abraço fiquem com Deus e até o próximo Jovem Tech